Vivi só. Sem amigo com quem pudesse realmente conversar. Até o dia, cerca de seis anos atrás, em que tive uma pane no deserto de Saara. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou de morte. Só dava para oito dias a água que eu tinha. Na primeira noite adormeci, pois, sobre areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago numa tábua perdida no meio do mar. Imaginem então a minha surpresa. Quando ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou. Por favor, desenha-me um carneiro. Hein? Desenha-me um carneiro. Pus-me de pé, como atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei bem. E vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário. Que me considerava com gravidade. Ora, o meu homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a mil milhas da região habitada. Mas, o que fazes aqui? Por favor, desenha-me um carneiro. Quando um mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Então eu desenhei. Olhou atentamente. Não. Esse já está muito doente. Desenha outro. Desenhei um outro. Bem, vês que isso não é um carneiro? É um bode? Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho. Este aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito. Como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei uma caixa. Com três buracos. E arrisquei. Essa é a caixa. O carneiro está dentro. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei um carneirinho de nada. Não é tão pequeno assim. Olha. Adormeceu. E foi desse modo que eu travei conhecimento no dia com o pequeno príncipe. Levei muito tempo para compreender de onde viera. O príncipezinho que me fazia milhares de perguntas não parecia sequer escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso é que foram pouco a pouco revelando tudo. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião. Que coisa é aquela? Não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião. O meu avião. Como? Tu caíste do céu? Sim. Como é engraçado. Então, tu também vens do céu? De que planeta és tu? Tu vens, então, de outro planeta? É verdade que nisto aí não pode ter vindo de longe. De onde vens, meu bem? Onde é a tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? O bom é que a caixa que me desce poderá de noite servir de casa. Sem dúvida. E se tu fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca. Amarrar? Que ideia esquisita. Se tu não amarras, ele vai-se embora e se perde. Mas onde queres que ele vá? Não sei. Por aí, andando sempre para frente. Não faz mal. É tão pequeno de moro. Quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe. Eu aprendera, pois, uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Ah, pequeno príncipe, compreendo pouco a pouco a tua vidinha melancólica. Muito tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr-de-sol. Gosto muito do pôr-de-sol. Vamos ver um. Mas é, preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Eu imagino sempre estar em casa. De fato. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr-de-sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta, bastava apenas recuar um pouco a cadeira. E contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia, eu vi o sol se pôr 43 vezes. Quando a gente está triste demais, gostas do pôr do sol. Estavas tão triste assim no dia dos quarenta e três. No quinto dia, estava ocupadíssimo, tentando desatarraxar do motor um parafuso muito apertado. Minha pânico começava a parecer demasiado grave. E em breve já não teria água para beber. Um carneiro, se come arbusto, come também as flores. Um carneiro come tudo que encontra. Mesmo as flores que tem o espinho? Sim, mesmas que tem. Então, para que servem os espinhos? Para que servem os espinhos? Espinho não serve para nada. São pura maldade das flores. Ah, não acredito. As flores são fracas, ingênuas. Defenda-se como podem. Elas se jogam terríveis com seus espinhos. E tu pensas então que as flores... Ora, eu não penso nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Coisas sérias? Tu falas com umas pessoas grandes. Tu confundes todas as coisas. Misturas tudo. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor. Nunca amou uma estrela. Nunca amou ninguém. Nunca fez outra coisa senão somas. E o dia todo repete como tu. Eu sou um homem sério. Eu sou um homem sério. E isso faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem. É um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem apesar de tudo. E não será sério procurar compreender porque perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo que só existe no meu planeta? E que um belutinho carneirinho pode liquidar num só golpe sem avaliar o que faz? Isso não tem importância? Se alguém ama uma flor, da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas. Isto basta para que seja feliz quando as contempla. Ele pensa. Minha flor está lá. Em algum lugar. Mas o carneiro come a flor é para ele bruscamente como se todas as estrelas se apagassem. E isso não tem importância. A noite caíra. Larguei as ferramentas. Ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a terra, um príncipezinho a consolar. Tomei nos braços, um baleio. Ele dizia. A flor que tu amas não está em perigo. Eu vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro. Uma armadura para a flor. Eu... Eu não sabia o que dizer. Senti-me desajeitado. Não sabia como atingi-lo. Onde encontrá-lo. É tão misterioso o país das lágrimas. Pude bem cedo conhecer melhor aquela flor. Ela brotar um dia de um grão trazido não se sabe de onde. O príncipezinho bem sentiu que dali sairia uma aparição miraculosa. Mas a flor não acabava mais de preparar-se. E preparar sua beleza no seu verde quarto. Escolhia as cores com cuidado. Vestia-se lentamente. Ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair como os cravos, amarrotada. No radioso esplendor da sua beleza que ela queria parecer. Sua misteriosa toalete, portanto, durara dias e dias. E eis que uma bela manhã, justamente a hora do sol nascer, havia-se afinal mostrado. Eu acabo de despertar. Desculpa. Estou ainda toda despenteada. Como és bonita. Não é? E nasci ao mesmo tempo que o sol. Creio que é a hora do almoço. Tu poderias cuidar de mim. E o príncipezinho, embaraçado, for buscar um regador de água fresca e servir a flor. Assim, ela o afligira logo com sua mórbida vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus quatro espinhos. É que eles podem vir, os tigres, com suas garras. Não há tigres no meu planeta. E depois os tigres não comem erva. Não sou uma erva. Perdoa-me. Não tenho receio dos tigres. Mas tenho horror das correntes de ar. Não terias, acaso, um para-vento? À noite me colocarás sobre a redoma. Faz muito frio no teu planeta. Está mal instalado. De onde eu venho? Mas interrompeu-se de súbito. E era em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Humilhada por se ter deixado apanhar numa mentira tão tola, tossiu duas ou três vezes para pôr a culpa no príncipe. Assim, o príncipezinho, apesar da boa vontade do seu amor, logo duvidara dela. Tomara sério palavras sem importância e se tornara infeliz. Não a devia ter escutado. Não se deve nunca escutar as flores. Basta olhá-las. Aspirar o perfume. A minha embalsamava o planeta. Mas eu não me contentava com isso. Ela me perfumava. Me iluminava. Não devia jamais ser fugido. Deveria ter adivinhado a ternura sobre seus pobres ardis. São tão contraditórias as flores. Mas eu era jovem demais para saber amar. Creio que ele aproveitou para evadir-se pássaros selvagens que emigravam. E quando regou pela última vez a flor e se dispunha a colocá-la sobre a redoma, percebeu que estava com vontade de chorar. Adeus. Adeus. Eu fui uma tola. Peço-te perdão. Trata de ser feliz. Eu te amo. Sim, eu te amo. Foi por minha culpa que não soubesse de nada. Isso não tem importância. Fosse tão tolo quanto eu. Trata de ser feliz. Mas pode deixar em paz a redoma. Não preciso mais dela. Mas o vento... Não sou assim tão resfriada. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos... É preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho minhas garras. Não demores assim que é exasperante. Tu decidiste partir. Vai-te embora. O pequeno príncipe começou a visitar os planetas vizinhos para procurar uma ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O segundo, por um vaidoso. O terceiro, por um bêbado. O quarto, por um homem de negócios. Depois de cada visita, o pequeno príncipe se convencia de que as pessoas grandes são decididamente muito bizarras. O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Mal dava para um lampião e um acendedor de lampiões. O príncipezinho não podia atinar para que pudesse servir no céu, num planeta sem casa e sem gente, um lampião e um acendedor de lampiões. Quando acende o lampião é como se fizesse nascer mais uma estrela ou uma flor. Quando apaga, porém, é estrela ou flor que adormecem. É uma ocupação bonita. E é útil porque é bonita. Bom dia, por que acabas de apagar teu lampião? É o regulamento. Bom dia. O que é regulamento? É apagar meu lampião. Boa noite. Mas por que acabas de acender de novo? É o regulamento. Eu não compreendo. Não é para compreender. Regulamento é regulamento. Bom dia. Ah, eu executo uma tarefa terrível. Antigamente era razoável. Apagava de manhã e acendia à noite. E o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E depois disso, mudou o regulamento? O regulamento não mudou. Aí é que está o drama. O planeta de ano em ano gira mais depressa e o regulamento não muda. E então? Agora que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto. Que engraçado. Os dias aqui duram um minuto. Não é nada engraçado. Já faz um mês que estamos conversando. Um mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. Sabes, eu sei de um modo de descansar quando quiseres. Eu sempre quero. Teu planeta é tão pequeno que podes com três passos dar-lhe a volta. Basta andar lentamente de modo a ficarem sempre ao sol. Quando quiseres descansar, caminharás. E o dia durará quanto queiras. Isso não adianta muito. O que eu mais gosto na vida é de dormir. Então não há remédio. Não há remédio. Bom dia. Esse aí era o único que eu podia ter feito meu amigo. Mas seu planeta é mesmo pequeno demais. Não há lugar para dois. O que o príncipezinho não ousava confessar é que sentia certa saudade desse abençoado planeta sobretudo por causa dos mil quatrocentos e quarenta pôres de sol em vinte e quatro horas. O sexto planeta era habitado por um geógrafo que o aconselhou a visitar o planeta Terra. Ela goza de boa reputação, lhe disse ele. O sétimo planeta foi, pois, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. O príncipezinho ficou muito surpreso de não ver ninguém. Já receara ter se enganado de planeta quando um anel cor-de-lua remexeu na areia. O serpente disse-lhe o príncipezinho inteiramente ao acaso. Boa noite. Boa noite. Em que planeta me encontro? Na Terra. Na África. Hã? E não há ninguém na Terra? Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. A Terra é grande. Olha o meu planeta. Está justamente em cima de nós. Teu planeta é belo. O que vens fazer aqui? Tive dificuldades com uma flor. Ah. Onde estão os homens? A gente está um pouco só no deserto. Entre os homens também. Tu és um bichinho engraçado, fino como um dedo. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei. Tu não és tão poderosa assim. Não tem sequer umas patas. Não pode sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe que um navio. Aquele que eu toco, eu o devolvo à Terra de Olímpio. Mas tu és puro. Tu vens de uma estrela. Tenho pena de ti. Tão fraco nessa terra de granito. Posso ajudar-te um dia. Se tiveres saudade do teu planeta. Posso. Ai, eu compreendi muito bem. Mas por que falas sempre por enigmas? Eu os resolvo. Todos. O príncipezinho, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu, enfim, uma estrada. E as estradas vão todas na direção dos homens. E os homens têm jardins cheios de rosas. E as rosas acolheram o pequeno príncipe. Bom dia. Quem sois? Somos rosas. E quantas de vocês são? Quatro mil, cinco mil. Eu me julgava rico de uma flor sem igual. E é apenas uma rosa comum que eu possuo. Eis que havia cinco mil iguaizinhas num só jardim. Isso não faz em mim um príncipe muito grande? Bom dia. Bom dia. Quem és tu? Tu és bonita? Sou uma raposa. Vem brincar comigo. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo. Não me cativaram ainda. Ai, desculpa. O que quer dizer cativar? Tu não és daqui. O que procuras? Procuro os homens. O que quer dizer cativar? Os homens têm fuzis e caçam. É bem incômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles fazem. Tu procuras galinhas? Não. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, tu não tens necessidade de mim. Não passa os teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo e eu serei para ti única no mundo. Começa a compreender. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível ver se tanta coisa na terra... É possível ver se tanta coisa na terra... Oh, não foi na terra? Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem. E por isso eu me aborreço um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca como se fosse música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. Isso é triste. Mas tu tens cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é dourado fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. Por favor, cativa-me. Bem quiser, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens também não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? É preciso ser paciente. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. Mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora. Se tu vês, por exemplo, às quatro da tarde, desde às três eu começaria a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vês a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. Assim, o príncipezinho cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida... Eu vou chorar. A culpa é tua. Eu não te queria fazer mal, mas tu quiseres que eu te cativasse. Quis. Mas tu vai chorar. Vou. Então não saias lucrando nada. Eu lucro. Por causa da cor do trigo. Vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus e eu te farei presente de um segredo. Foi o príncipezinho rever as rosas. E concluiu que a sua era única no mundo. Voltou então a raposa. Adeus. Adeus. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos. Foi o tempo que perdeste com tua rosa. Que fez tua rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa. Eu sou responsável pela minha rosa. Ah, são bem bonitas as tuas lembranças. Mas eu ainda não consertei meu avião. Não tenho mais nada para beber. Tem sede? Procuremos um poço. Tenho sede também. É absurdo procurar um poço ao acaso, na imensidão do deserto. No entanto, pusemos-nos a caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu. E as estrelas começaram a brilhar. As estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. É mesmo. O deserto é belo. O que torna belo o deserto é que ele esconde um poço, em algum lugar. Como o príncipezinho adormecesse, tomei nos braços. Eu estava comovido. Tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Considerava a luz da lua, a fronte pálida, os olhos fechados, as mechas de cabelo que tremiam ao vento. E eu pensava que o que eu vejo não é mais que uma casca. O mais importante é invisível. E caminhando assim descobri o poço. O dia estava raiando. Parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma e eu julgava sonhar. Mas os olhos são cegos. É preciso buscar com o coração. É preciso que cumpras a tua promessa. Que promessa? Tu sabes. A mordaça do meu carneiro. Eu sou responsável pela flor. Depressa, por favor. Lembra-se da minha queda na terra? Amanhã será o aniversário. Caí pertinho daqui. Então, não foi por acaso que vagavas sozinho quando te encontrei há oito dias? Há milhas e milhas de qualquer região habitada? Hum? Não estarias voltando ao ponto da queda? Terá sido por causa do aniversário. Tu deves agora trabalhar. Ir em busca do teu aparelho. Espero-te aqui. Volta amanhã de tarde. Parti lembrando-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. Havia ao lado do poço a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho, no dia seguinte, vi de longe o príncipezinho sentado no alto. E eu o escutei dizer. Tu não te lembras, então? Não foi bem aqui o lugar. Não. Não estou enganado. O dia é este, mas não o lugar. Está bem. Tu verás onde começa e narei o sinal dos meus passos. Basta esperar-me. Estarei ali esta noite. O teu veneno é do bom? Estás certa de que não vou sofrer muito tempo? Agora vai-te embora. Eu quero descer. Então baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava, erguida para o príncipezinho, uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam num minuto. Percebendo o barulho, a serpente se foi. Meu caro príncipezinho estava pálido como a neve. Senti-lhe o coração bater de encontro ao meu, como de um pássaro que morre atingido pela carabina. Meu bem, não será um sonho mau essa história de serpente, de encontro marcado, de estrela? O que é importante, a gente não vê. A gente não vê. Será como a flor. Situamos uma flor que se acha numa estrela. É doce de noite olhar o céu. Todas as estrelas estão floridas. Todas as estrelas estão floridas. Tu olharás de noite as estrelas. Onde eu moro é muito pequeno para que eu possa te mostrar onde se encontra a minha. É melhor assim. Minha estrela será então qualquer das estrelas. Gostarás de olhar todas elas. Serão todas suas amigas. E depois... Eu vou fazer-te um presente. Oh, meu pedacinho de gente, meu amor. Como eu gosto de ouvir esse riso. Pois é ele o meu presente. O que queres dizer? Quando olhares o céu de noite, porque habitarei uma delas. Porque numa delas estarei rindo. Então será como se todas as estrelas te rissem. E tu terás estrelas que sabem rir. E quando te houveres consolado, a gente sempre se consola. Tu te sentirás contente por me teres conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E abrirás às vezes a janela à toa, por gosto. E teus amigos ficarão espantados de ouvir-te rir olhando o céu. Tu explicarás então. Sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir. E eles te julgarão maluco. Será uma peça que eu te prego. Será como se eu te houvesse dado, em vez de estrelas, montões e guizos que riem. Essa noite, tu sabes, não venhas. Eu não te deixarei. Eu parecerei morrer. Eu parecerei sofrer. É assim. Não venhas ver. Não vale a pena. Eu não te deixarei. Eu digo isso, também por causa da serpente. É preciso que não te morda. As serpentes são mais. Podem morder por gosto. Eu não te deixarei. Elas não têm veneno, é verdade, para uma segunda mordida. Essa noite não ouvi por seu caminho. Evadiu-se sem rumor. Quando consegui apanhá-lo, caminhava decidido, a passo rápido. Ai, estás aqui! Fizeste mal. Tu sofrerás. Eu parecerei morto e não será verdade. Tu compreendes. É longe demais. Eu não posso carregar este corpo. É muito pesado. Mas será como uma velha casca abandonada. Uma casca de árvore não é triste. Será tão divertido. Tu terás 500 milhões de guizos. Tu sabes. Minha flor. Eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil. Tão ingênua. Tem quatro espinhos e nada para defendê-la do mundo. Pronto. Acabou-se. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu por um instante imóvel. Não gritou. Tombou devagarinho. Como uma árvore tomba. Nem fez sequer barulho. Por causa da areia. E agora, certamente, Já se vão seis anos. Se viajarem um dia na África através do deserto. E se acontecer passarem por ali. Eu lhe suplico. Não tenham pressa. Esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se, então, um menino vem ao encontro de vocês. Se ele ri. Se tem cabelos de ouro. Se não responde quando interrogam. Adivinharão quem é. Então, por favor, não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa que ele voltou. Se inscrevam-me depressa. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto